A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia realizou a prisão de três adultos por crimes distintos na cidade de Jiparaná Durante procedimento de fiscalização de trânsito em veículo de transporte de passageiros o ônibus seguia a itinerária Ariquemes em Apim, Minas Gerais quando foi abordado na BR-364, quilômetro 352, na sede da Delegacia da PRF em Jiparaná O primeiro detido foi o homem condenado por furto na comarca de São Gabriel da Palha no Espírito Santo O segundo detido, um jovem de 20 anos de idade, morador do estado de Minas Gerais foi preso após os policiais encontrarem na bagagem do infrator cerca de 93 munições de arma de fogo calibre .22 A equipe foi informada que as munições foram compradas de um desconhecido e a finalidade seria para o uso pessoal Por fim, uma mulher nascida no estado do Acre foi presa após os policiais encontrarem em seus pertences pessoais 4,460, gramas de cloridrato de cocaína, a versão mais pura da droga Em depoimento, a infratora afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para levar a droga ilícita de Rio Branco no Acre até Belo Horizonte Conforme tabela de monetização de apreensões de Departamento da Polícia Rodoviária Federal o total de drogas apreendidos poderia render aos infratores cerca de 802 mil e 800 reais O que é isso? 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 Obrigado.